Amiguinho, vem comigo que hoje eu vou dar aquela aprontadinha Aí é uma barrigada temperada, saudável e apreciada Agora cê imagina o que que vai sair Olha só que lindeza Tô resminho de barrigada, com guti-guti He he, vem comigo até o final amiguinho A barrigada já vem temperada, então eu vou colocar só um limão Uma cachaça pra não falar que eu não fiz nada Pensei pra espantar o zoiogo Peguei o tacho de fritamento, coloquei a banha quente E agora é só deixar estar lá E para acompanhamento, uma mandioquinha Temperada com a garrafada do amiguinho Enquanto vai pra lá e pra cá nos fritamentos A gelada já tá no copo Torresmo de hipocano, uma cachaçinha pra ele secar E uma pra me embalar Torresmo sequinho, sequinho Chegou a hora de retirar Misericórdia, cê tá doido Mandioquinha massinha, massinha até desmanchando Uma espremida do limão da horta Uma salsinha Escolheu mais sequinho e carnudo Uma talagada na marvada e creque-creque Não podia faltar uma breja bem geladinha Saúde, amiguinho Meu Jesus Cristin, isso aqui tá melhor de bom Cê tá doido, amiguinho Falei pra você que eu ia prontar Torresmo de barrigada Limãozinho da horta Mandioquinha A danada E a cervejinha gelada Cê tá doido Isso aqui tá melhor de bom Vem comigo, amiguinho Não perde não Um abraço Segundo eu Tchau 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 Tchau